Música Pessoal, aqui é a equipe da 3ª CIA do 31º Batalhão, uma quadrilha especializada em furto de veículo aqui. O indivíduo foi abordado com uma chave Allen no bolso da camisa e após algumas diligências aí, a gente conseguiu convencê-la a nos dizer aí e encontramos o local onde eles estavam escondendo o módulo para fazer o furto dos veículos aqui. Então, dentro do painel está aí o módulo. Está aí o módulo. Parabéns aí, equipe. A polícia militar prendeu em flagrante dois homens no bairro Jardim Rincão, em Arojá, nesta sexta-feira, dia 4 do 8. Ambos praticavam furto de veículos pelo local e estavam em carros diferentes. De acordo com o capitão da polícia militar, Rodrigo Fernandes, os PMs foram até a residência dos infratores e encontraram uma carta que dava indícios de que eram da organização criminosa, o PCC, além de equipamentos usados para furtar os carros. Os veículos roubados são deixados na Zona Leste, em Santo André, segundo contam os policiais.